Walter Carucci traz de novo a emoção do gol pra você. Está aberto o placar aqui na cidade do Horizonte. No Horizonte no 1. Mata pra equipe. No Olímpia Futebol Clube. No Horizonte no Marcanan. Está aberto o placar aqui na cidade do Horizonte. No Horizonte no 1. Na boa jogada no Liga de Fundo. O Heverson foi quem bateu pro gol. Chegou pra concluir, chegou pra marcar. Faz um pro time de No Horizonte. Exatamente. Aos 14 minutos da etapa comprometar. Nada pro time do Oriente. A cidade do Clube está aberto o placar. O lateral Heverson marca o detalhe de gol. O detalhe de gol do time de No Horizonte. É pra você, João Ferreira. Não faz aqui. Toma lá atrás. A Olímpia perdeu uma bela chance com fumaça. E depois com o Norton pra abrir o placar. No contra-golpe. É o vinho que fez toda a jogada. Walter Carucci traz de novo a emoção do gol. Pra você. E agora voltou com o Norton de fora. O Norton bateu em cima da zaga. Agora voltou com o Marcos da Liga de Fundo. Vai pintar o empate. Gol! É do Olimpia! Ele! O apriu brasileiro do time de No Horizonte. Filipe Fulmata, em passo do jogo. Pra equipe do Alves Celeste. Na boa jogada. Na equipe de fundo. No cruzamento do segundo pau. Filipe Fulmata. Ele tem o cheiro do gol. Ele gosta do gol. Ele gosta da rede Ele foi pra rede de novo Marca o sétimo gol dele no campeonato Empata o jogo aqui no horizonte No finalzinho da partida Exatamente aos cinquenta e um minutos da etapa Complementar de jogo Filipe Fumaça Empata o jogo pra equipe do Líndia Amém